Olá, eu sou a Nacarina Wagner e no vídeo de hoje eu vim trazer várias dicas de livros de Nova Fronteira com desconto para vocês aproveitarem durante a semana especial da Dioro na Amazon que ocorre entre os dias 17 de janeiro, que começou agora na segunda, e vai até domingo, dia 25 de janeiro Então durante essa semana vamos ter descontos incríveis Vários desses livros que eu estou citando já estão com descontos Então tem promoções aí nos livros individuais, tem promoções daquele estilo leve 4, pague 3, leve 3, pague 2 Há várias coleções aqui que eu vou falar para vocês Os box de forma geral estão com preços aí incríveis Então eu vou especificar aqui para vocês alguns que eu tenho e deixar alguns outros no box de informação comentado Então tudo que você está montando todos com links aqui no box de informação E comprando com o meu link você ajudou muito o canal Eu comentei sobre a possibilidade de trazer esse vídeo aqui lá no Instagram Então se você não me segue lá no arroba taglist da canal Me siga por lá também para vocês saberem das novidades Eu já compartilhei várias dessas ofertas por lá Várias pessoas compraram e eu falei se queriam que eu trouxesse um vídeo falando melhor Mostrando algumas edições aí e muitos votaram que sim Então cá estou aqui com o vídeo prometido Já que vocês gostam muito quando eu trago esse tipo de vídeo aí Falando de feiras, de ofertas e trazendo aí dicas para vocês aproveitarem Então realmente está valendo a pena Inclusive eu já estou com a minha listinha informada aí para comprar Algo que eu fiquei sabendo que eu conversei com a Nova Fronteira e perguntei se eles teriam alguma outra ação durante essa semana É que vão surgir ofertas relâmpago Agora eu não sei se já são os livros que já estão sinalizados como oferta Ou se vai acontecer com outros livros que não entraram Então alguns box realmente ainda não entraram Ou só entraram com 30% Então tem vários box, por exemplo, com 50% Então realmente os preços estão incríveis E vale a pena você aproveitar Se você, assim como eu, é fã de clássico e fã das edições super caprichadas da editora Nova Fronteira No início do vídeo eu falei que é a semana especial da Ediouro na Amazon Então a Ediouro que é o grupo aí detentor de selos editoriais como Nova Fronteira, Agir, Coquetel E dentro da Nova Fronteira nós temos alguns aí selos, algumas coleções, digamos assim Como a coleção clássico de ouro, coleção diamante, biblioteca aura Tem os boxes aí que nós amamos Tem também algumas coleções de Nelson Rodrigues, Ariando Suassuna Então tem bastante coisa mesmo Então para quem é fã de literatura brasileira, literatura estrangeira Tem para todos os gostos Tem livros em brochura, capa dura, do jeito que a gente gosta Assim, tá incrível E os preços, ó, estão melhores ainda A minha primeira dica para vocês aproveitarem Porque esse aqui é um lançamento aí Uma reimpressão que saiu no segundo semestre aí do ano passado Então é um livro bem fresquinho aí Que tá com 50% até então A hora que eu estou fazendo esse vídeo aí Terça-feira à noite, daqui a pouquinho Que vocês vão assistir esse vídeo Eu tô, assim, gravando e liberando rapidamente para vocês E esse aqui nós temos toda a obra do Olhinho Abarreto Assim, nessa paleta de cores linda Então, assim, ele foi reimpresso Ele era publicado em outras cores E aqui nós... Ele passou por um processo aqui de revisão Tá bom? E aqui esse livro aqui Eu mostrei, esse box no caso Eu mostrei melhor em detalhes Num vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards E também no box de uma sal Mas só mostrando para vocês aqui por dentro Aqui quem não tá acostumado Porque é saber um pouco mais sobre o box em si por fora, né? E nesse outro vídeo aqui eu mostro ele por dentro Uma folheada Então quem tiver interesse em ver mais detalhes Consegue ver todos os contos que tem A listagem Eu passei um por um no sumário Então dá para vocês terem uma noção de toda a obra que contém nesse box Então aqui eu vou mostrando a caixa Super resistente aqui E muito bonita, tá vendo? Capa dura, tá? E aqui nós temos o primeiro volume Deixa eu pegar aqui Primeiro volume aqui Tá? Folha de guarda Ele é um livro bem grosso, tá vendo? Bem gordinho aqui Tá? Capa dura também, tá? Folha de guarda A fonte é padrão Bem confortável A folha também Ele é grandol Mas a folha não é fina, tá? Ela tem o mesmo padrão dos outros livros da Nova Fronteira Mesmo os outros boxes também E aqui esse é o primeiro volume Que tem os romances Aqui também tem mais romances também E aqui acho que já começa com contos Aqui vem outros contos, é Aqui já começa a parte de contos E aqui começa a parte, eu acho que de contos e crônicas E aqui tem uma seleção de crônicas Então acredito que não sejam todas as crônicas Mas nesse outro vídeo aí eu mostrei por dentro pra vocês E realmente, olha aqui Tudo combinando aqui Tá muito bonito Eu gostei bastante desse projeto E eu só recomendo porque ele é um livro que tava assim Um box tava esgotado E tem a obra completa do Lima Barreto Então é excelente a oportunidade mesmo Minha próxima indicação é este livro aqui O Homem Sem Qualidade do Robert Muzil Esse aqui é um livro E como ele é muito grande Ele tem mais de 1.500 páginas Ele acabou sendo dividido em dois volumes E fizeram um box pra ele Até então ele saía também em formato em capa dura Mas pela coleção Biblioteca Áurea Mas aí eles trouxeram esse novo projeto aqui Que eu achei muito melhor Porque ajuda muito mais na leitura, né? Já que aqui temos um box também super resistente O trabalho muito bem feito Esse livro aqui Ele apareceu no meu vídeo de mentas, né? São 12 livros para ler em 2022 Que eu vou deixar linkado aqui nos cards Caso vocês queiram dar uma olhada E queiram ler junto comigo Então é uma ótima oportunidade para adquirir Eu vou ler esse livro durante os meses de outubro e novembro Mas eu sei que a Tati Feltrin também colocou esse livro nas mentas dela E ela vai ler entre novembro e dezembro Então ótima oportunidade para fazer essa aquisição E aí foi dividido em dois tomos Então fica muito melhor a leitura dessa forma Eu mostrei também esse livro em detalhes Num book haul de dezembro aí Que eu fiz recentemente Vou deixar linkado aqui nos cards E também no box de uma sol Então quem não couber aqui em cima Está tudo aqui embaixo também Para vocês darem uma conferida Folha aí também por dentro Para vocês terem um pouquinho da noção Mas segue o mesmo padrão assim De diagramação De conforto para abrir Muito bom mesmo E acho que super vale também Esse aqui como ele é um lançamento aí de dezembro Ele entrou até então com 30% de desconto E aqui é o segundo volume Está vendo? Mas eu não sei se ele tem chance de entrar em oferta relâmpago Não sei Ou também tem chance de acabar o estoque dele na Amazon Então essas ofertas aqui quanto durarem o estoque Que até então está disponível na Amazon Outro lançamento que saiu junto com o do Robert Musil É um que eu não tenho E estou super de olho Que é do Charles Dickens Ele tem duas obras do Charles Dickens Eu vou deixar aqui a fotinho lado Que ele também está com 30% de desconto Aqui nós temos um Contra de Duas Cidades E Oliver Twist Então ele também saiu com 30% E está junto com o Robert Musil E o que eu acho mais interessante nesse box É que além de ver em Oliver Twist Que é um livro que a gente estava com poucas traduções no mercado até então A única tradução que eu estava gostando muito Que eu fiquei bem interessada Inclusive vai ser a que eu vou utilizar para ler aí Minhas mentas de Oliver Twist É da Editora Unesp Pela coleção deles de clássicos É que o de um Contra de Duas Cidades A gente não tinha tantas opções assim E agora nós temos mais essa nesse box Agora pegando um outro aí queridinho aí De quem gosta de literatura brasileira aqui Machado de Assis Esse box aqui maravilhoso Que vários de vocês normalmente falam muito Num vídeo que eu tenho aqui no canal Que eu vou deixar linkado aqui nos cards Em que eu mostrei Até então na época Eram todos os meus boxes da Nova Fronteira Então eu tenho Precisando atualizar aquele vídeo urgentemente E deve ter mais de dois anos aí Ou uns dois anos aí Mas a quantidade de boxes só cresceu da Nova Fronteira E esse aqui é o livro de contos E eu também mostrei ele lá em detalhes Então fiquem tranquilos em relação a isso Mas também tem um projeto gráfico muito bonito Aqui tem tipo um verniz localizado Aqui para vocês Aqui é o Machado de Assis Então ele é bem aqui também Capa dura, resistente Eu acho que quase todos os boxes da Nova Fronteira são capa dura Tem algumas exceções Então por isso eu gosto de falar para vocês em vídeo assim ressaltar Então esse aqui é o volume 1 dos contos Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês E aqui também a folha Também tem a diagramação muito boa Esse aqui ele abre até melhor, está vendo? Porque ele é mais fino também Ele abre bem Então esse aqui é o tom 1 Esse aqui é o 2 Vou dar um reflexo aqui, desculpa Esse aqui é o 2 E aqui é o 3 Então é o outro que está com uma excelente oportunidade Porque também está saindo com 50% de desconto Nesse mesmo vídeo que eu deixei falando aí dos contos de Machado de Assis Eu também mostrei esse outro box meu Que é outro queridinho que vocês sempre falam Que o preço é sempre alto Que nunca baixa de preço Então excelente oportunidade para adquirir Que esse aqui são grandes obras do Shakespeare E adiantando para vocês que esse aqui é apenas o volume 1 Porque na fronteira eu já disse que este ano sai o volume 2 do box Então vão trazer outras peças, né? E aqui nós temos 3 livros dentro desse box aqui Muito lindo Está vendo? Eu sempre que mostro ele por aqui Ou respondendo alguma tag Respondendo alguma coisa Vocês sempre gostam muito Então acho que isso aqui é uma ótima oportunidade Aí aqui nós temos as tragédias Deixa eu mostrar aqui por dentro Eu estou cheia de livros aqui, desculpa gente Então aqui tem a folha de guarda mais simples Mas por dentro também super confortável Está vendo? Mesmo tipo de folha E aqui o formato das peças, dos diálogos Está vendo? Vale a pena Se você quiser saber mais detalhes É que a ideia faz um vídeo um pouco assim mais curto Aqui só para falar para quem não viu meus anúncios Sobre essas ofertas Aqui são as peças históricas E temos também as comédias E tal Para quem quer colecionar Quem quer ter as obras de Shakespeare E estava na dúvida Porque aqui não tem todas as peças Esse aqui é o volume 1 E em breve vai sair um volume 2 Outros boxes aqui que eu vou citar E vou completar aqui no box Uma só uma que eu não consegui relembrar Aqui de có aqui para vocês Um que eu estou de olho Que é o Em Busca do Tempo Redido do Proust Que é um que eu estou com muita vontade de ler Entre agora 2022 e 2023 Não sei se eu vou conseguir encaixar agora esse ano Mas eu tenho muita vontade Eu falei com vocês sobre isso No meu vídeo de metas para 2022 Justamente porque eu inseri um livro do Proust O Jean Santui Que eu já vou falar dele daqui a pouco Porque ele também está em oferta Mas eu estou de olho nesse box Ele está com 50% Está um preço excelente E é muito difícil você ver com ele com esse preço E eu provavelmente vou adquirir sim Então fica a dica para vocês Um outro aí que é grande, queridinho meu E está assim no meu radar Desde que lançou E lançou ano passado No meio do ano passado Acho que foi em junho Que é o Romance da Pedra do Reino Do Ariano Suassuna É uma edição comemorativa de 50 anos Da obra E é uma obra que eu tenho muita vontade Já que eu leio muito mais As peças teatrais do Ariano Eu já li um romance dele Mas essa é a obra-prima Que todo mundo indica E se eu não me engano Está nos mil livros para ler Antes de morrer Para quem segue listas E essa edição é toda especial Então eles fizeram um box Em que o primeiro tomo Capa dura também Tem o romance da Pedra do Reino Eles têm uma edição Broxura dele Mas o legal é que O segundo tomo Ele tem várias curiosidades Tem várias ilustrações Várias fotos Então para quem é fã Do autor Acho que super compensa A aquisição desse box Outra coisa que está valendo muito a pena Para quem gosta É da Biblioteca Áurea Então você comprando três livros da Biblioteca Áurea Você paga dois Então eu peguei três aqui recentes Que eu adquiri Que eu tenho E já comentei aqui no canal também sobre eles Um deles aqui é o Jean Saint-Louis Que tem lá Além de estar com desconto Você colocando os três num carrinho Você consegue o mais barato Que sai de graça Então por isso é bom você dar uma olhadinha aí Em colocar livros com o mesmo preço Então temos esse aqui O Jean Saint-Louis Aqui são edições mais comuns Está vendo? E a de gravação Padrão também Folha padrão Estilo aqui Eu gosto sempre de abrir Para vocês darem uma olhada aqui Como ela abre Bem reforçado Então essa aqui é uma leitura Que eu vou fazer no mês Se eu não me engano De março Então aí também Outra oportunidade Quem quiser ler junto comigo Quem se interessou ali Com o meu vídeo de metas É ótimo aí também Para me acompanhar nesta leitura E aproveitar a oferta E duas novidades aí Para quem gosta Simone de Beauvoir Aqui é A Força das Coisas Que é um livro de memórias dela Eu também mostrei Naquele meu vídeo de book haul Que eu deixei linkado já aqui Que é o book haul aí de dezembro Que eu liberei agora No início de janeiro Juntou ele E esse aqui Foram dois livros Que eu recebi da Nova Fronteira E que eles estão em oferta E também estão participando Dessa promoção Leve 3, pague 2 Tem outros títulos Vou deixar esses outros títulos Aqui embaixo Ah, não falei o título desse Desculpa Balanço final Então são dois livros De memória da Simone Tá vendo? Maravilhoso, né? Esse aqui eu tô com muita vontade De ler logo Que é A Força das Coisas Eu gostei muito da sinopse Como eu comentei lá no book haul Mas tem outros títulos Desse catálogo Que dá para vocês darem Uma confididinha também Outra coleção Que tá muito valendo a pena Mas eu não tenho Nenhuma aqui para mostrar Para vocês É a coleção Diamante É uma coleção recente Da Nova Fronteira E que eles estão Assim Com títulos muito legais Um preço muito bom Os livros estão saindo Por R$9,90 Então tem várias opções Para vocês darem uma conferida E vocês levando Quatro Vocês pagam três Então cada um sai Em média Por se você somar O gasto ali Como todos estão Basicamente por R$9,90 Um ou outro ali Que tem uns kits Aí sai um pouco mais caro Mas comprando de forma individual R$9,90 Até o momento que eu vi Sempre lembrando disso Tá, gente? Eu não sei se pode variar Esse preço Mas cada um sai Por R$7,50 O que é excelente Então tem nomes Assim como Boccaccio Tem Oscar Wilde Tem George Orwell Tem Clarice Lispector Tem Virginia Woolf Tem Tolstói Tem várias obras Aí vários ensaios Várias coisas Muito incríveis Aí para quem gosta Tem a coleção também Clássicos de ouro Vale a pena vocês conferirem Então não foram todos Os títulos que entraram Mas o que eu achar interessante Vou deixar aqui no box de umação Não tem nenhuma ação especial Para essa coleção Mas vale vocês darem uma fuçada Aí o que eu achar E eu falo para vocês E caso vocês encontrem Algum que eu não citei Deixa aqui no box de umação E agora eu faço uma pergunta Qual desses aqui Que eu citei Que vocês vão sair correndo Aqui desse vídeo Para comprar Deixa aqui nos comentários E se você já leu Algum desses livros aqui Tem indicações também Deixa aqui nos comentários E adota Traca as informações com vocês Tá bom, pessoal? Então espero que vocês Tenham gostado muito Dessas minhas dicas aí Que vocês aproveitem Aproveitem com moderação também, né? Lembrando sempre De olhar a lista de desejados Então os que eu vou adquirir São porque livros Que estão na lista de desejados Há muito tempo Então sempre tentando Eu sei que a gente Fica às vezes coçada Eu estou muito tentada Com a coleção Diamante Porque realmente É uma coleção Que eu estou de olho E não tem nenhum aqui Infelizmente Para mostrar para vocês Alguns de vocês Têm que pedir Mostra como é por dentro E tal Já que eu tenho Esse costume De fazer esses meus vídeos Mas realmente Eu não tenho nenhum Desses livros Então o que eu te tenho É que eu mostrei para vocês Coisas interessantes E espero ter ajudado vocês Então pessoal Espero que vocês gostem Tchau, tchau Tchau Tchau